E é aqui para sair Salve, salve galera do canal Mais um vídeo JNC do moto fumador Vem para o trabalho Vem fechado Um pouco não chove, bora gravar Está cheia, cidade histórica Cheio de ônibus Entrada Sai cachorro, sai cachorro Logo na minha frente Fiz eu para matar um tacu Hoje o cachorro não pode não Fechado, mas está tranquilo Vai 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 Amém. Galera, eu sei que o áudio dessa câmera não é bom, eu sei, mas com paciência aí porque... Vou comprar a GoPro, calma. Primeiro eu vou, né, vou sortear essa daqui. Na verdade a GoPro eu já tô comprando. A GoPro eu vou comprar de qualquer jeito, mas a câmera não tem que chegar no inscrito, né? Eu tenho que ficar considerado, né, porque eu sou sorteio. Mas não vai ser sorteio, vai ser a top quality, eu já ia esquecendo. Aí, você que é de outros estados, não conhece, ou quem é de Minas não conhece o Centro Histórico de Ouro Preto, acabou de falar daí, ó. Eu vou trazer um preview pra vocês, ó. Esse prédio aqui é a Escola de Minas. E funciona o Museu de Mineralogia, hoje conhecido como ciência e técnica da Escola de Minas. E esse lado a frente é o Museu da Inconfidência, né? E esse disto também, o disto velho aqui gosta de ficar. Esse prédio aqui foi onde pegou fogo, alguns anos atrás. Seguindo aqui o caminho pra tá chegando, né? Essa aqui é a tradicional. Tá bom. Onde, inclusive, meu pai já trabalhou, antes de falecer. Essa igreja... qual que é igreja? São Francisco de Assis. Já esquecendo a igreja. Moro aqui, é assim, a gente que mora aqui, interessa pelas coisas daqui. Inclusive, o Museu da Inconfidência, eu nunca entrei lá. Essa aqui é a Escola de Farmácia, né? Dos alunos da UFOP. Só prédios antigos, com 200, 300 anos. Assim, a idade, né? De ouro preto, 300 e poucos anos, pra não ser ao certo pra mim. É uma cidade tombada. É uma cidade tombada. É de Luifó. O Chico de Luta filmou uma história artística, nacional. Então, pra turista, é aqui mesmo. Não gosta de coisa velha, conhecer essas ladeiras. Isso. Sei que é de outra cidade, hein? Que não conhece ainda. Ouro preto. Quem para ali está? Quem para ali está? Quem venha? Foi esse o... O ambos os dias. O Feedback Rubens Despertar e créer. Marcar o rolê nosso Bora Partiu Estou indo trabalhar Você está arrumando Primeiro eu vou almoçar ali em cima Depois eu vou lá para o pop Marcar No banco é de segunda a sexta Esqueceu? É, no Tripui é 12h36 Está gravando Manda um salve O áudio está ruim Eu não sei se eu vou ter que ir Eu vou comprar outra Aí sai o microfone aqui Aí sai o áudio bacana Não, achando é difícil O problema é que ela é cara Corta, mas você não viu que o áudio está ficando baixo? Está, está ficando baixo Eu sinto que está Tem que aumentar o volume do computador Hã? Não, eu até edito o áudio Eu vou lá e salvo o áudio só E panho junto do vídeo de novo Para ele ficar mais alto Mas ele ainda está baixo E não está a qualidade boa Quando é no asfalto Bate aquele, sabe? Aí isso atrapalha Entendeu? Mas está indo aonde? Hã? Está indo para onde? Ah, mas você mora aqui? Hã? É aqui perto Ah lá, a nova A nova 300 A nova 190, Diego Fiquei doidinho Hã? Ah, eu estou pensando Eu gostei da vermelha Mas É, não, não Porque ela, na cor vermelha Eu achei mais bonita A preta eu não gostei, não E Mas tem a Bró 160 também Eu adoro a Bró 160 Que é a Aldo Você já viu a Bró de Aldo Como que é bonita, né, cara? Ah, é bonita demais Você já viu a de Aldo Você já viu como que está a de Aldo? E tal Oi? Aham Então hoje está de folga, né? Vamos dar uma volta mais tarde, Soco? Você está arrumando? Você mora aonde? Tá Vamos lá rapidinho De lá nós vamos Entrando aqui, né? Vai na frente Que eu não sei onde é, não, meu filho Vai na frente Que eu não sei onde é, olha Na casa de D2 ali Deixei com ele Encontrei com ele ali agora Aqui na vila Mas aonde na vila? Então Eu tenho que ir lá pra saber É aqui mesmo? Ah, tá Deixa eu encostar aqui, então Aí, galera Cheguei na KD2 aqui Vou parar no vídeo Depois tem mais Até a próxima Valeu